No Rio de Janeiro, geral já tá dançando, eu quero ver geral fazendo a dança do pombo. Mexe a cabeça, balançando o ombro, quero ver geral fazendo a dança do pombo. A mamãe e a titia já estão dançando, a vovó se levantou e já está se requebrando. Aqui no camarote tu arrasta o seu pombo, quero ver geral fazendo a dança do pombo. Mexe a cabeça, balançando o ombro, quero ver geral fazendo a dança do pombo. Mexe a cabeça, balançando o ombro, quero ver geral fazendo a dança do pombo. Fazendo a dança do pombo.